E aí, negado! Hoje o feitiço vai ser usado contra o feiticeiro, viu? A parte ali tá lavando a mão, tá lavando o carro. O banho de sabão que ele tá meio sujo. Água limpa! Ó! E aí, negado que eu vou botar essa barriguinha. Tem um cortador ali pra plantar, ó, pra nascer, vai nascer. Tá lavando o carro. Tá lavando o carro. Está aqui, Bento. Está aqui, Bento. Você não pediu para lavar aqui? Eu estou lavando aqui. Mas está aqui, você mandou botar o quê? Está bom. E a água? Mais onde? Meu olho! Uh, rapaz! Batina de vaga, meu olho! O que foi isso? Meu olho! Está aí! Eu não quero saber de balão. Eu estava lá na mão, nem coja o olho do carro. Olha a mangueira aqui. Olha a mangueira. Olha a mangueira. Meu olho! Ei! Já ganhei a pneu, filho, que eu dou em você. Olha aí! E já ganhei a moto! Ei! Esse negócio, esse negócio de alisar a moto demais, é que o carro acaba de ficar só, entendeu? Ei! 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 Eu quero nem deixar mexer mesmo nesse carro aí. Todo dia... Ele fala da mão do carro. Todo dia ficamos vendo nesse carro aí. É, mas pelo menos eu estou de conta do carro e da mulher. Eles estão só com um negócio de moto, a mulher lhe deixou. Sai, antes. Sai! Me dá para outro lado aí. Não, não se vira agora. Olha a minha mãe por isso. É. Agora você durma com a moto, passa a noite com a moto, bota na cama, entendeu? Eu não era opção de moto. É. Vendo aqui, quando eu passava... Era aquela velha história, né, meu? Uau! Na vida a gente tem duas escolhas, né? É. Aí você escolheu não ficar de pé, não foi? Foi. Mas ficou sem amor. Não fiquei de pé. Ah! Qual é melhor? Ficar com amor ou de pé? É melhor com amor. Então... Olha aí o tijolo que ele jogou na moto. Mas agora eu estou sem... Daqui a pouco eu perdi até a moto. Olha para cá, olha para cá. Se corrom ou não sei... Fazer aqui para o próximo... Que o próximo pode ser você. Aí tem uma coisa aí, viu, meu amigo? Que eu não tenho a cabeça para levar. É. Tenho, mas o nariz... Não vai passar um sabãozinho, não? Vou não. Eu passo, pera aí. Eu vou. Passar sabão? Sai, 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 sai. Se sai. Vai para lá, vai. E o pau ficou em pé o boda, hein? Tá bom, minha? Ei, que eu ia me lá.